Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre gestão do tempo e técnicas de estudo. Dois assuntos importantes interferem no nosso dia a dia, interferem na qualidade do nosso dia a dia e que nós podemos desenvolver competências e habilidades para que a gente tenha uma boa gestão do tempo eficiente e racional e que seja aplicada a nossa rotina de estudos. Olha só, gestão do tempo ou gerenciamento do tempo, ele é o processo de organizar, de planejar, né, quanto tempo, né, a gente vai gastar em uma atividade, como eu vou dividir o tempo entre as atividades que eu preciso realizar ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, nós que temos vários papéis sociais, né, nós somos alunos, somos pais, né, somos professores, temos os nossos papéis desempenhados em outras instituições, na igreja, na comunidade, então nós precisamos de uma gestão de tempo e de uma rotina adequada, né. Então, essa gestão do tempo diz respeito à quantidade de tempo despendido para organizar cada tarefa do seu dia a dia, né. Estabeleça seus horários, pessoal, horário que você vai permanecer na escola, que você sabe qual é esse horário, né, você sabe o horário de entrada e de saída, o horário do tempo que você vai se dedicar aos estudos no contraturno, se você faz um curso de idioma, tem uma atividade física, frequenta a igreja, contribui nas tarefas de casa, então você precisa estabelecer os seus horários, né, e é claro, evitar a procrastinação, que é aquela ideia de adiar, deixar para depois, né. Se você pode resolver o problema agora, se você pode fazer agora, se você tem o tempo, né, que você separou para fazer a tarefa hoje, daí você não deve deixá-la para amanhã, para depois, né. Ah, não, mas eu tenho que entregar daqui a dois dias, vou fazer amanhã. Ah, chega no outro dia, tem uma visita em casa, acontece o imprevisto, chegou no dia de entregar a tarefa, você não fez, fez correndo, não fez com qualidade. Então, evite a procrastinação, não é mesmo? E aí, a tomada de decisões, isso é importante, pessoal, né, você decidir sobre algo importante, né, especialmente em um grupo de pessoas. Então, você tem ali vários critérios, né, que você usa para a sua tomada de decisões. E é um processo de escolher um curso de ação entre várias alternativas. Precisa de uma organização, que também é um sistema complexo, precisa da racionalidade, a capacidade de selecionar os meios necessários para atingir os objetivos. Então, quando a gente se depara, por exemplo, teu professor, né, solicitou um trabalho, uma apresentação de seminário, você tem uma tomada de decisões, né, como que vocês vão organizar, quem vai apresentar, quais são as imagens que vocês vão trazer, se vocês vão usar uma apresentação audiovisual, tudo isso são tomadas de decisões, né, que tem aí, gera incerteza também, tem a questão da complexidade, as consequências, né, do alto risco, a decisão de ter um impacto significativo, quais são outras alternativas que essa tomada de decisão nos apresenta, deve existir outras alternativas, e as questões interpessoais, né, será necessário avaliar como as pessoas reagirão a essa tomada de decisão que a gente faz. Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre gestão do tempo e rotinas de estudo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!